A gente vai falar ao vivo por Skype com Cassiano Arruda Câmara, porque esse é um dos assuntos do comentário dele de hoje. Ele que vai falar aí sobre essa conversão de leitos e também sobre essa recomendação da Defensoria Pública. Oi, professor. Bom dia. Bom dia, Mara. Nós estamos vivendo no país da judicialização. Nós ganhamos um verdadeiro quarto poder depois da Constituição com o Ministério Público, que ocupou muitas áreas, e agora a nossa Defensoria Pública vai ocupando o seu espaço. O que é que se observa? É que muitas vezes o poder executivo, ou por incompetência, ou por sofrimento mesmo, e outros setores da administração, muitas vezes por covardia, com medo da força de... Porque o que acontece é o seguinte, eu conheço alguns casos. Alguém que ocupou um cargo público há quatro, cinco anos e perdeu o sossego da vida. Esse cara não está fazendo outra coisa a não ser permanentemente mandar justificativo para coisas que teriam acontecido com ele. E, neste caso, nós vamos ter aí um prato cheio quando terminar a pandemia. Eu espero que acabe algum dia. E o que é que nós estamos observando? Inclusive para coisas racionais. Esse é um bom exemplo. Poxa, se tem o leite de UTI que foi implantado para atender a coronavírus, por que não vai ocupar com outra pessoa que teve outra doença? É o óbvio, Lulano. Porém, o que chama atenção, pelo menos a mim, neste momento, é a imensa dependência que existe do Executivo em relação ao Judiciário. Ou o Judiciário ou o Ministério Público. E agora, também, a Defensoria Pública. Quer dizer, tudo termina na Justiça. E ninguém pergunta quanto é que custa esse poder em relação a outros países. Obrigada, professor, pelo seu comentário e até amanhã. E uma pesquisa do IBGE mostrou que seis em cada dez mil...